E falo pra você, não teve jogador igual a Pelé, não teve. Eu julguei contra, eu vi, acompanhei, vi jogadores fantásticos, não vi ninguém chegar aos pés do Pelé. Ninguém. E todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma ideia, né? Eu, por ter julgado, por ter participado, julgado com eles, eu sempre disse, e vou falar pra vocês aqui, eu tenho três, na minha opinião, eu não tô falando que é a verdadeira, que é a melhor. Nós tivemos três gênios, na minha opinião, no futebol. Futebol mundial, a opinião minha. Pelé, Tostão e Reinaldo. E vou dizer por quê. Ora, Pelé, todo mundo sabe. É público e notório, né? A capacidade que ele tinha, né? Um físico privilegiado. Tostão e uma mente espetacular. Tostão, o físico, não era como o do Pelé. Tostão tinha perna grossa. Um biotipo diferente para jogadores de futebol. Mas uma cabeça, uma inteligência que extrapolava tudo que você possa imaginar. E Reinaldo, que eu afirmo, porque eu joguei contra, fui técnico dele, na volta dele dos Estados Unidos. Eu era o técnico do Atlético. Quer dizer, eu joguei contra ele e fui técnico dele, na volta dele e depois. E não tenho receio, nem questão contrária, de afirmar que se ele não tivesse machucado, ainda pequeno, ainda jovem. Porque Reinaldo teve os problemas seríssimos nos tornozelos, nos joelhos, né? E quando ele voltou dos Estados Unidos, que fez a cirurgia lá nos Estados Unidos, eu era o técnico do Atlético, o Reinaldo não podia descer uma escada. Era sempre apoiando, sempre... Fez algumas lesões, né? É. Então, ele começou a treinar comigo. Eu, técnico do Atlético, gostei sozinho. Eu cruzando bola para ele, ele, sabe, cabeceando, fazendo gol. Sem goleiro, sem nada, ele punha sempre nos cantinhos, sabe? Eu não tenho dúvida de falar que se ele fosse inteiro como os outros, ninguém chegaria aos pés do Reinaldo.